Vamos estudar, Bruninho Finalmente! Depois de seis anos Amanhã é um grande dia Ah, fica quieto, Ernesto Eu tô tentando estudar Semana que vem tem troca do exército E eu não tô a fim de ir pra Manaus A formatura chegou E pra gente comemorar, qual que eu trouxe aqui? Um escão! Bruninho, vamos, vai vender com a gente Não, nem a fala Pô, Bruninho! Você estudou a faculdade inteira, tá na hora de notir a vida, pô! Não, senhor, eu sou orador da curma Eu preciso ter uma boa noite de descanso E, meu, eu não perco essa formatura Por nada nesse mundo Bruninho, essa aqui vai ser nossa última noite juntos, cara Depois vai quedar outro canto, vamos beber com a gente Ah, um teste melhor não Bruninho, só um golinho, cara, chorando, vai Ah, uns golinhos Ah, tá bom, pera menos, pera atenção Tem que ser só um golinho Aê, Bruninho Você não é de nada A formatura! Aê, Bruninho Aê, Bruninho Aê, Bruninho Aê, Bruninho Aê, Bruninho E a cabeça Aê Caralho galera, olha agora, que você tá dando pra formatura, eu faço uma hora Meu Deus, vai começar a explodir O que que você vai fazer na minha cama? Pera ai meu, o que que eu tô fazendo nessa cama? Ah cara, mas deixa a gente não, vamos apagar o Bruninho, a gente tá cansado do formato meu mais Bruninho, guarda ai mano Bruninho, guarda ai Bruninho 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 Como assim o que eu tô fazendo aqui, vocês não lembraram então? Ah não, não é de como que a gente veja, a gente esquece Ai Meu Eu acho que só ninguém me pode explicar muito bem que eu tô entrando e saindo por certo Não 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 Tá louco Tá ouvindo esse barulho Porra Basta, me rotundou Eu, eu faço parceira Vai para todos, porque, porque pode, porque... Carada amanha, eu já tenho bastante que envergente depois de ontem Ah, eu tô pensando mal Ah, aconteceu Aham! Aham! Ai, Sura! Quem vem aqui? Sira! Gente, eu creio! Certo, meninos! Vocês são loucos! Para, para, para com isso, vai! Meu, o que você está fazendo aqui? O que esse macaco está fazendo aqui? Cadê o Bruninho? Por que ele está sem um dente? Estou sem um dente! Ah! Ai, gente, esmalte mais! Vocês querem saber mesmo o que aconteceu ontem? É bom, né? Então fiquem quietos que eu e meu amigo Manker vamos colocar para vocês! Tchau! 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 Tchau, Bruninho! Tchau! Tchau, Bruninho! Não, eu mesmo, tudo que nem, tudo que nem. Vamos passar mais uma vez pro professor. Ah, pode ser, fica tranquilo, eu tô indo lá e ai... Trulinho, trulinho, vamos lá, levanta, coloca, fica bem, dá um pão sorriso na cara, isso. Vai lá, vai, força pro professor. Retinho, vai, ou... Trulinho, você é por aqui não vê? E a formatura, como é que vai? Ah, professor, olha, tá tudo chique e beleza. Quer dizer, tá tudo bem dentro dos conformes. O que aconteceu com você, professor? Por que tá assim? Ah, sabe o que foi, professor? É que eu tava andando no calçadão, e aí, esse calor de Ribeirão, a pressão começou a cair, eu comecei a me sentir mal, e aí eu vim aqui pra tomar glicose. Ah, 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 ah! É que o de Adéries saiu também e me... Dá uma sentadinha aqui que eu vou pedir pra... Que a enfermeira, pegar uma fecha e começar aqui. Bom, enfermeira, por favor. Dá uma olhadinha aí com o... Ate! Lorena, olha esses estudantes de mentira! Não sabe que ele tem esse em passar mal! Ai, sonete secreto! Só que pensa que esses são seus médicos e amanhã que há absurdo, a verdade! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Quem vocês pensam que são pra ficar falando mal dele quando ele tá passando mal? Respeito, pô! É, respeito, pô! Quem nós somos? Meu bem, eu sou da fono! E eu sou da fise, pô! E vocês? Quem vocês são lá? Quem nós somos? Nós somos o sexto ano! O que nós somos? O que horas mais do que nós somos? Tão deite-não! O que é isso? Aplausos 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 Nossa, mas agora você tá tão assim, tão... 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 Aplausos Apetitoso Ai, você... Você é tão lindo Tão masculino Aplausos 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 Isso aqui é duro músculo Aplausos 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 Pode dar um soco aqui, ó Segurar, dá um soco aqui Dá um soco aqui, dá um soco... Ai! Aplausos Por que você fez isso? Aplausos O que que aconteceu, cara? O que que você tem? Cara, minha barriga dói Peraí, peraí Doração abdominal? Normal? Aplauso Aal Aplauso 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 Compressão brussa positiva Aapendicite Aplausos Aplausos Júlia Vemella Júlia Júlia Ah, relaxa, já mudei colocar um bioma, ninguém vai ver nada, não Bom, vamos lá então. Primeiro, o mais importante é a opa de tomar cuidado para eu não contaminar. É importante sim brilhar com cuidado. Não! Até três segundos, me compreende. É que você tem burro, hein, mestre? Não, ao contrário, a vez que a gente come a amarra o espremio outro, a gente só vai... E também tem que ser, irmão, eu vou te ensinar como faz. Você tem que girar, ó. Aí, ó. Foi certo. Aí, ó, com a letra assim, tá bom? Vou botar a luba rápido. Aí, hein, vai para onde é o luba aí, para onde tem. Aí, a luba é fácil. Vai pro primeiro. Entrou o dedinho, vem, ó. Eu vou botar o dedão, o dedinho é parecido. Tem que ir a alonça, que foi esse bionco aqui? Atira esse bionco aqui! Aqui... Primeira anestesia. Vamos lá... Pronto, já está sentindo sono? Não, 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 não. Mas, gente, anestesiado, vamos começar... Nossa! Ah, mas não era o patriarca pastor que eu pedia. Mas o patriarca é armário. A gente precisa... Vamos fazer a incisão delicada, pra ficar a cicatriz bem bonita. Agora vamos dar uma daquilha, que tem que ser... Aquece! 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 Vamos para a psicologia? Acho que não, né, Ernesto? Se ele vai dando sorte, fica bom. Bom, vamos ver, então, se você mais tem que ir... Mostra! Espera aí! Mostra! Fica se parando comigo! Amo de pantejão! Ué, mas espera aí! Como você se parando comigo? Eu não estou achando a pente! Dá uma mãozinha aqui! Muito obrigado! Eu vou te aproximar! Vamos dar uma vez mais da vez aqui... Cadeira! 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 Não para! Não para! Não vai embora! Não vai se dar nada. Cadeira! Cadeira! Para, poço! Meu Deus, né? Que bom! Que bom! Que bom! Deixa eu ficar! Agora a gente pode fechar aqui a ver? Que queira aí? Eu tô falando vamos começar falando por isso que eu quero dizer vamos começar falando por isso que eu quero dizer a ver mas não é? Acredite de cada vez que estou a fazer! O que é isso? Antes! Mas você não vai ficar sozinha? Antes! O que é isso? O que é isso? Eu vou ter que montar o professor, olha aí, não pode. Vamos deixar o professor. Vamos pensar que é o professor. Sim, sim. Eu vou ter que me dar que eu estiver. Eu vou ter que você. Eu vou ter que você. Eu vou ter que você. Ah, droga Ernesto, cadê você? Eu tô ficando com medo Ah, droga Ernesto, agora vou ter que trocar de cueca Ah, tá bom Ernesto, eu quero saber como nós vamos resolver agora esse problema Ah, você tá louco, cara, por que você fez isso? Oi, o que você queria que eu fizesse? Só que a campainha o braçal já tem meu E você que queria roubar essas questões da prova de repidência Ah, Ernesto, mas precisava ter quebrado a janela do coitado? Cara, você queria que eu chamasse um chameiro agora Ah, tá bom, vai Ernesto, vamos entrar, a gente aproveita que não tem ninguém Pega logo essa prova e vai embora Vamos lá, então Amor, por que você demorou tanto? Eu tô te esperando a hora Inventei uma desculpa a qualquer cruxagem do meu marido e com você E reuniãozinha com seus aluninhos queridinhos Eu sei, meu amorzinho, mas agora que eu tô aqui Eu não vou sair até te fazer acontecer Ai, Ernesto, eu tô aqui, beijo, beijo Hum, que estrutura Seu carência, Ernesto, aquela voz, aquela mulher É um pesadelo E na única regra da faculdade Ai, Ernesto, essa mulher, ela vai ver só Não, 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 volta aqui pro livro Isso sim é um mega calhão Ai, Ernesto, chegou a hora da vingança A câmara é um mega calhão Nós não temos uma cidade Isso sim é umFilm Ai, eu não tenho certeza Esse É um Malho O que é isso? Toma essa, professorinha Nossa, meu amorzinho, nessa você se superou, hein? Meu dia, meu grandinho Não Beijinho só depois que você escovar bem os seus dentinhos, hein? Eu vou tomar um banho e você se prepara Porque vem muito mais por aí Na hora de pedir é fácil, né? Nossa, avô Essa pasta que você comprou é bem esquisita, né? Ela é meio salgadinha Rápido, Bruninho, é a nossa chance, vamos embora E a nossa chanceadas Amor, o esquisito do seu macaco, o cuginho da garola, tira! Já tô indo, já tô indo com o amorzinho. Oh, amor de linda do papai, o que foi com você? Ai, você ia tomar caixão de cante! Vai ficar com ciúmes agora, amorzinho? Fica não. Aliás, vem cá, eu vou precisar da sua aqui. Ai, não. Vai, o amorzinho, isso, isso, mais rápido, mais rápido, isso, tá bom assim, amor? É, tá meio puxando ainda, né? Tem que ficar bem, amor. Ah, então agora você vai ver. Oh, eu falei, tem que ficar bem, amor. Não ganha do papai, não gaste, obrigado, amigo. Vai ficar com ciúme conceitiu? Hora pra mim, ela faz o coração pra vir. A Macht do Rei, pãe não tem depois, sem te Sunshine, братa? Só teuro cheio tá caindo! Ufa! Agora eu preciso de um gringo! Ah sei, meu amor! Mas é claro! Agora eu preciso de uma espécie de canção. Eu preciso de um gringo. Música Entenderam? Caramba, eu não acredito que invadiu a casa do professor Vadiu a casa do professor? Meu, eu fui imperado por você e pelo Bruninho Puta cara, e a gente nem conseguiu encontrar o Bruninho ainda Onde é que você vai acreditar, meu? Meu, lembra do que ele falou ontem? Antes da gente brindar Que ele não permitia essa provatura Por nada nesse mundo, é isso, ele tá na provatura Viu? Cadê esse seu barco? Alô, Bruninho? Bruninho? Peraí, alô? Onde você tá, cara? Oi, meu, vocês não vão vir, meu? Quase uma provatura Caramba, meu, mas... Você é louco, cara! Você vai conseguir fazer esse discurso? Claro, eu tô muito bem Meu, aquela na edição foi muito louca, velho Mas, ó, eu preciso desligar Porque daqui a pouco eu vou ter que fazer o discurso E eles tão me chamando A gente tá correndo pra aí então, Bruninho, rapidão! Bom, acho que eu vou fazer o discurso então Procuras! 6 anos de ardua trabalho, dedicação, estudos Pouquíssimas festas Algumas, talvez Mas, de tudo isso, foram muitas memórias Carlos, muitas lembranças, muitas amizades Levando em conta tudo isso, pude chegar a minha breve conclusão. A faculdade seria como um oceano. Os professores navegando, os alunos boiando e as notas afundando. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Muito obrigada, Cormê! Meu, pera aí, esqueceu o celular dele. Não faço fotos. Pra mim, pera aí, cara! E aí 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 O que é isso?